Vocês estão curtindo o poker mode, cê vai viver, tudo respeito, coloca um pouquinho de cravo, mede, taca Oi, 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 é um beat, sério doido Talarica, oi, oi, talarica, oi, talarica, oi, talarica, oi Lançou o beat das talarica, mas esse tempo tá passado, agora essas meninas tão burdoi Eu tentei te avisar daquela sua amiga Você não acreditou, achou que era frisca De tanto que ela insistiu, ela acertou na minha pica De tanto que ela insistiu, ela acertou na minha pica Safada, tua amiga é uma talaria Quando tu tá junto é passe Quando tu não tá e tá safada Tua amiga é uma talaria Quando tu tá junto é passe Quando tu não tá e tá safada Vem, vem, toma, toma Vem, vai, PFZ, PFZ Tudo respeito, coloca um pouquinho de grava, led, toca Oi, 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 oi É um beat, sério, oi Tá lá e acabou, oi, tá lá e acabou Tá lá e acabou, tá lá, tá lá e acabou Lançou um beat da estalarica, mas esse tempo é passado agora Essas meninas tão doido Mano mais, ladona Oi, ladle é demais Oi, ladle é demais Oi, eu tentei te avisar daquela sua amiga Você não acreditou, achou que era frisca De tanto que ela insistiu, ela acertou na minha pica De tanto que ela insistiu, ela acertou na minha pica Safada, tua amiga é mamalaria Quando tu tá junto é passe Quando tu não tá e tá safada Tua amiga é mamalaria Quando tu tá junto é passe Quando tu não tá e tá safada